Cinco acidentes foram registrados durante os quatro dias de feriado prolongado nas estradas federais do estado. Treze pessoas ficaram feridas e uma morte foi registrada na BR-174. A vítima, um homem de 45 anos, perdeu o controle da moto em uma curva na altura do quilômetro 254 e morreu na hora. Entre os 300 veículos fiscalizados, três motoristas foram multados por dirigir embriagado. Durante a operação, na estrada, a Polícia Rodoviária Federal também apreendeu 11 metros cúbicos de madeira. E um caminhão que transportava refrigerantes, por pouco, não provocou um acidente esta manhã na Avenida Efigênio Sales, aqui na capital. A carroceria do veículo não aguentou o peso da carga e rompeu. Centenas de garrafas de refrigerante foram parar no meio da avenida. Por causa do acidente, o trânsito ficou lento por mais de uma hora. O motorista e o ajudante tentaram salvar parte do material. Centenas de pessoas enfrentaram o friozinho e a chuva para curtir o domingo às margens do Rio Negro, na capital. A praia permanente da Ponta Negra foi liberada para os banhistas neste fim de semana, após a conclusão de mais uma etapa da obra de revitalização da orla. Justo no primeiro dia de praia liberada, o domingo amanheceu fechado, num típico inverno amazonense. Mas quem fez questão de acordar mais cedo bastou levar um casaco, para contemplar uma orla totalmente revitalizada. Aproveitando a praia de casaco. É, já estava dando muito frio. Depois de quase um ano e meio interditada durante as obras de revitalização, a obra da praia permanente da Ponta Negra foi entregue neste fim de semana. O trecho de areia tem 40 metros de largura e 400 de extensão. Para esta turma, o mau tempo não impediu um bronzeado, nem mesmo um mergulho no Rio Negro. Essas minhas três filhas aí, sendo ótimo. Mesmo com a chuva? Mesmo com a chuva, tem de tirar um final de semana, sair com as meninadas aí, é ótimo. Mas teve gente que reclamou, não da praia e sim do banheiro. É que para ter acesso, o banhista agora tem que pagar uma taxa, um real, cada vez que precisar usar. Eu quero gastar o dinheiro todinho só pagando aqui no banheiro, porque ele quer um real para entrar aí. Para quem veio apenas com o dinheiro do lanche, o jeito foi encontrar outra saída. Se não tiver um real, tem que fazer xixi na água? Com certeza! Tem que poluir um pouquinho mais a água, né? Porque está sendo pago o banheiro, isso não tem condições, né? Ao longo de toda a Ponta Negra, foi instalado um sistema de coleta seletiva de lixo. Só que muitas pessoas que vieram aqui no primeiro dia não obedeceram as regras. Tanto que foi simples encontrar. Lata de cerveja, garrafa pet e até fralda descartável. Um desrespeito ao meio ambiente. Primeiro dia a gente vem, tem que aproveitar para tirar foto, porque depois, infelizmente, o nosso povo é mal educado e com certeza daqui a pouco isso aqui está uma bagunça novamente. Agora é esperar que as mudanças em um dos mais importantes castões portais da cidade sensibilizem os menos conscientes e que esses também ajudem a cuidar dessa paisagem mais que exuberante. Boca do Acre sediou neste fim de semana a primeira feira agropecuária da região sul do Amazonas. A cidade que ainda se recupera da cheia do rio Purus também conta agora com o maior parque de exposições do estado. A cavalgada marcou o início de uma nova fase no município de Boca do Acre, que no começo do ano foi castigado pela forte cheia do rio Purus. Durante o fim de semana, os moradores puderam prestigiar a primeira feira agropecuária da cidade, que também ganhou o maior parque de exposições do estado, orçado em 2 milhões e 400 mil reais. Com 92 metros quadrados, o novo espaço tem capacidade para sediar grandes eventos e promete movimentar o setor rural da cidade. No sentido de aumentar a produtividade com sustentabilidade ambiental e também culminando com essa festa maravilhosa, a primeira exposição agropecuária de Boca do Acre, onde a pecuária vai estar valorizada, os negócios, a exposição, leilões, rodeios. Dois policiais militares foram surpreendidos esta manhã quando faziam uma ronda a pé no centro da cidade. Eles foram rendidos por bandidos que fugiram em um siena prata, levando as armas dos PMs que eram recém-formados. O subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel Moisés Cardoso, informou que o caso já está sendo investigado com o apoio da Secretaria de Inteligência do Estado. Nós não temos um relato de alguma ocorrência aqui no nosso estado desse tipo. Eles acabaram sendo surpreendidos. Realmente a gente tem que redobrar a atenção. Agora estamos com a equipe de inteligência buscando informações, imagens, para que a gente consiga mais rapidamente recuperar essas armas. Em instantes aqui no Bande Cidade. Atenção, pais. No próximo sábado tem campanha de vacinação contra a poliomielite. Na capital a meta é vacinar 167 mil crianças menores de 5 anos de idade. E ainda, equipe de rugby da capital conquista a vaga para a Copa Brasileira da modalidade. Os melhores lances da partida daqui a pouco aqui no Bande Cidade. Música Música Música